E as eleições em Carangola estão como? Estão pegando fogo, literalmente, é fogo em tudo em qualquer lugar. Aí aqui, isso aqui é uma parte lá vista de Santo Anófito, aqui já é vista lá da caixa d'água, tá? Nesse momento aqui da gravação agora, que me mandaram esse vídeo aqui, são 10h54 da noite. Agora o fogo já tá apagando, hein? Quase não dá pra ver. Esse outro aqui foi até mandado por um outro amigo aqui também, tava falando que lá tava baixando, isso aí é a vista de Santo Anófito, o primeiro vídeo é vista de Santo Anófito, o segundo vídeo aqui é vista de Santo Anófito. Porém, enquanto isso, na caixa d'água lá, a vista dela é de muito fogo, porque é outro ponto da cidade pegando fogo. Vamos ver aqui a outra vista aqui da, lá da caixa d'água, o bairro caixa d'água aí, ó. Amigo meu que também mandou, e o fogo comendo solto. E é só nesses dois lugares aí que tava vendo fogo? Não. Carangola, tô em vários lugares e vários pontos da cidade pegando fogo. A gente precisa, sim, de uma equipe, de uma turma pra poder controlar esses incêndios, pra poder ali ficar de olho nisso e evitar que chegue nesse potencial todo de fogo, né? Pra evitar que a gente perca a nossa fauna, pra evitar aí que destrua árvores que são protegidas por lei, que precisam de preservação. Então a gente precisa aí, agora esse ano que é eleitoral, a gente correr atrás e ver aí quem que a gente escolhe.